Pode vir, irmão. Pode vir, irmão. Pode vir, irmão! Vem de cá. Vixe o burro. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui eu falei o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, hoje é dia de jogar de revólver. Tava na hora já dos caras botarem revólver nesse jogo, mano. Jogo de segunda guerra sem revólver, mano. Você tá louco. E é isso aí. Esse aqui é o primeiro revólver. Não sei o nome dessa bosta. Eu sei que ele é ruim. Essa é a definição dele que eu tenho pra vocês. Ele é ruim, esse revólver. É o Enfield número 2. É ruim, mano. Pensa num trem ruim. O outro é bom. Esse aqui não. Esse aqui é bosta. Então, se você for comprar, compra o segundo. Não compra o primeiro. Dica da vida é essa, hein, mano. Ai, ai, caralho. Mano, estamos fazendo aqui o... Estamos fazendo aqui o desafio do pistoleiro. Jogando só de pistolinha, no revólver, no caso, né? E o que acontece? Vamos tentar ficar positivo aí. Pegar uns streaks. Não sei. Alguma coisa maneira aí tem que sair... Neste videozinho. Se eu conseguisse uns streaks, ia ser massa, né? E aí, camper? E a camper... Ai, fodeu. Nossa senhora. Você escuta esse barulho, o cu já tranca, velho. Passa nem agulha. Olha o outro camper. Caralho, aqui é pistoleiro, viado. Aqui é pistoleiro, viado. Aqui é pistoleiro! Vamos embora. Caralho, caralho. Não, 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 não. Mano, pegamos um sanguinário, velho. Tá porra, tio. Só vamos. Só vamos, filho. Tacar um stun ali pros caras ficarem bobão. Caralho. Dei tiro pra tudo que é lado, não acertei nenhum. Tem um trouxa aqui. Você acha que eu não tô te vendo. Ai, caralho. Não, tinha que ter um camper, velho. Tinha que ter um camper. Dava pra levar geral ali, mano. Nossa senhora. Cara, eu gosto muito de jogar de revólver. Sempre gostei. Jogava muito, mas muito na época do MW-2, mano. Não sei se vocês lembram da Magno. Jogava demais de Magno com faquinha tactical. Nossa, isso era foda, velho. Agora eu tô aqui nesse momento de nostalgia. O que eu achei pior desses revólveres é o barulhinho de plástico. Parecendo a arminha de brinquedo, velho. Nossa, ficou muito bosta o barulho dessa arma. Na moral, mano. Cusão, 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 cusão. Olha só. 11 barra 6 carregando o time só nas pistolinhas, só no revolvinho. Tô afim de pegar um streak, cara, mas é muito difícil. Ainda mais tentando rushar nos caras do jeito que eu tô. Eita porra. Pode vir, irmão. Pode vir, irmão. Pode vir, irmão. Vem de cá. Vixe o burro. Uh, só foi quase. Nossa. Vou até desligar meu negócio aqui. Vamos ver se tem gente perto. Tem não. Ih, tem sim, ó. Tá pra cá, tá atrás de mim. Vou camperar, mano. Aqui é camperagem mesmo, viado. Caralho. Ó o tanto de nego aqui, mano. Ai, eu sou muito merda. Pegamos outro sanguinário, velho. Nossa, não consigo manter o streak. Ia ser muito pica esse streak com essas pistolinhas. Vou tentar concentrar mais na próxima. Então provavelmente vou conversar menos. Mas é bom que saia uns bagulho louco. Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Cadê o outro? Cadê o outro? Ai, caralho. Isso, isso, isso. Só vem, só vem, só vem, só vem. Isso, isso, isso. Vamos, 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 vamos. Caralho. Tô fodido aqui, velho. Caralho, mais um sanguinário. Caralho, irmão. O que eu tô fazendo com esses caras? Caralho. Caralho. Puta que pariu. Três sanguinários numa partida, velho. Três sanguinários. Vou tentar manter mais na próxima. Mas tá muito louco ruxar no spawn deles. Ai, dozeiro de fogo. Aí, sacanagem, velho. Sacanagem, velho. Ô, 23 barra 9 tá maneiro. Tá foda. Tá pica bagarai. Ai, aqui é a X1 dos pistoleiros, né? Ai, perdi o X1. Tá porra. Bora aqui, bora aqui, bora aqui. Eita, eita, eita. É, isso aqui não foi esperto, não. Dá uns tiros de longe, assim. Vamos fazer uma thumb aqui, cara. Vem na fumacinha vermelha. Hein. Vai ter uns trouxas aqui. Vocês acham que eu sou besta. Ai, ai. Que susto da porra. Quer morrer não, caralho? Seu merdinha. Morre você também. Toma, vagabundo. 25 barra 12. Porra, queria mais um sanguinário aqui, mas não tem nem como. Já tá 71 pro meu time. Ai, 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 ai. Que isso, cara. Explodindo tudo aqui, velho. Ah, acabou. 25 barra 12. Foi foda, velho. Vamos ver a próxima, como é que vai ser. Olha só a finalzinha linda. E carregue. Ah, vai ser só dois. Só os dois redão. Hein. Hehehe. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. He, 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 he. He, he, he. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. He, he, he. Bora, vagabundo. É o pistoleiro estar de volta. Vem, sem tiros. Balas no cozinho. Sintam minhas balas no cozinho. Eu quero uma vestireira. Cara, essa bala não acerta nem fudendo, hein. De longe, filho. Eita, porra. E agora, como é que eu saio daqui? Vai, teammate. Vai que é sua. Vai que é sua. Vai que é sua. Tô de pistolinha, caralho. Isso, me dá essa. É, não adiantou nada, não. Tem um cuzão aqui, mano. Vem, filhão. Vem, filhão. É o pistoleiro. É o pistoleiro. Aqui é o pistoleiro. Burro. Vem, trouxão. É o pistoleiro. Burro Caralho Que porra foi essa, véi? O bichinho bugou Beleza, vambora Tem muita bala ainda É o pistoleiro É o pistoleiro Nossa, fudeu Fudeu, meu irmão, fudeu Fudeu não, fudeu não, fudeu não Tamo no streak Fudeu não, fudeu não, fudeu não Fudeu não Ai, fudeu, fudeu Fela da puta Você é fela da puta Opa, 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 opa Corre negada, corre negada Vai ter cara aqui, vai ter cara aqui A gente vai ter três cara aqui Oi? Oi? Como assim, irmão? Como assim, irmão? Caralho Ai, tem cara lá em cima Ixi, é muito cara lá em cima Ai, tem cara aqui embaixo também Vamos ativar uns bagulho aqui É, não deu não Não tá dando mais Porra, tava no streak de 10, viado Pensa, solta um V2 E pistolinha Eu vacilei, tinha que ter ficado quietinho ali Pegar pelo menos uns 20 kills Ai, tava maneiro Mas vamos lá Tamo 12 barra 6, tá maneiro ainda É o pistoleiro É o pistoleiro Eita Foge 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 Ai, foge Ai, foge Nossa senhora Os cara tá na camperagem fudida, fi Não consigo sair do spawn mais Fela da puta Olha isso É, cuzão Fusão Toma Venha Venha, seu merdinha Venha Vai ter vagabundo aqui, ó Ai, caralho Ai, caralho Errei as balas tudo Ai Susto da porra Tem cara lá embaixo, mano Vaza, 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 vaza Na moral, vaza, vaza Caralho Não quer morrer, mano Da porra, tio Tá na hora, tá na hora, tá na hora Não vai Não vai Gente, tem mais um ali Tem um cara aqui embaixo Não Nossa Tô errando muita bala escrota, velho Eu tenho demência Nossa senhora Olha o outro trouxão aqui El pistoleiro Venha Venha com el pistoleiro El pistoleiro 25 milhões de balas pra matar um cara Finalizamos os 8 barra 10 Meu Deus Mano, se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Não esquece de se inscrever E é nóis, mano Valeu Falou Fui Então, vamos lá.